Neste vídeo vamos desenvolver do princípio até ao fim um exemplo de PHP puro para consumo de uma API pública. Basicamente o que nós vamos construir, sem grandes preocupações em termos de aspecto visual, vamos colocar apenas o bootstrap para não ficarmos com aquele aspecto rudimentar do HTML, nós vamos criar um ambiente muito simples que vai permitir consumir através de PHP puro uma das muitas, das centenas literalmente de APIs ou APIs que existem espalhadas na internet. Eu escolhi uma que já utilizei em outros contextos, que eu acho muito interessante porque tem uma estrutura de informação muito complexa, mas que na prática é muito simples de utilizar. Isto é, é muito fácil de utilizar esta API, mas a estrutura de informação que a API nos fornece é bastante complexa. Bom, basicamente estou a falar aqui do REST Countries. REST Countries é uma REST API livre, vocês podem ter acesso com o restcountries.com, vão entrar aqui ou se procurarem por Get Countries no Google, vão encontrar o resultado e rapidamente vão chegar aqui a este site. E o site basicamente explica aqui quais são os endpoints que estão disponíveis. E é muito fácil testar isto inclusive aqui. Por exemplo, já esqueci-me de referir, como é óbvio, aqui o REST Countries tem informações muito detalhadas sobre todos os países do mundo. Espero eu que estejam de todos os países do mundo. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, se eu por exemplo quiser ir buscar todos os países do mundo, isto é, a lista de todos, eu tenho aqui então este endpoint. Este endpoint que aqui está é o endereço que se eu abrir aqui e colocar aqui, ele vai-me apresentar então uma lista muito extensa, de muita informação sobre todos os países. A lista é tão extensa e tão detalhada que tem, não só o nome oficial do país, o nome pelo qual ele é mais conhecido, quais são as línguas que são faladas nesse país, qual é a área do país, o tamanho, qual é o fecheiro para a imagem da bandeira desse país, qual é o nome da capital, quais são os tipos de moeda que são utilizados e muito mais informações. Tem informações que eu próprio não sei exatamente a que é que elas correspondem. E agora repara aqui no seguinte, para além de podermos ir buscar todos, eu posso selecionar aqui um outro endpoint, vou escolher aqui uma nova aba, e aqui onde eu tenho name e aqui tenho o espaço para o name, eu posso colocar aqui Brasil, escrito com Z. E se eu agora fizer um enter, ele vai-me dar apenas os resultados relacionados com o Brasil. Como podes observar aqui, é um pouco confusa esta informação, na realidade ela é um JSON, um JSON que contém uma estrutura muito normalizada com várias propriedades e respectivos valores, e é a partir desta API pública que nós vamos utilizar, dentro do nosso projeto criado do zero com PHP puro, e onde eu te vou mostrar de que forma é que tu podes consultar estas APIs, pegar na informação, tratar a informação e, por exemplo, apresentar a informação de cada um dos países com a bandeira, o nome do país, o nome da capital, qual é a população, a área, etc. Então é este o desafio que eu te vou apresentar ao longo deste vídeo, do princípio até ao fim. Já tenho aqui o meu Laragon a funcionar. Neste caso, vou utilizar aqui o PHP 8.2.6, não vou necessitar de ter acesso a base de dados, e vamos criar já a pasta para o nosso projeto. Eu vou criar aqui uma pasta, vamos lhe chamar API underscore zero zero um. Ok? Vou abrir aqui esta pasta com o meu VS Code. Então vou clicar aqui e abrir com o VS Code. Vai ser aberto então aqui o VS Code. Eu penso que tenho aqui dois abertos, eu vou fechar um deles. Ora, aqui temos então o nosso projeto, que neste momento não tem rigorosamente nada. Vamos começar por criar aquilo que é o ponto de entrada da nossa aplicação, que é o index.php. Então vou colocar aqui o index.php. Temos então aqui o index. Não tem ainda rigorosamente nada. Vamos começar a construir aqui o nosso código. À semelhança de um projeto anterior, eu quero que o fluxo todo da minha aplicação passe pelo index.php. É ele que vai gerir as rotas e inserir aqui os scripts. Então, para isso, eu vou obrigar a que todos os scripts tenham já uma API, ou melhor, não uma API, mas sim uma constante definida. Então vou colocar define, control, qual é true? Então, esta constante vai ter que estar definida em cada um dos scripts por onde eu vou passar. Eu vou deixar ficar aqui definir constante para controlar, opa, vamos colocar assim, controlar o fluxo da aplicação. Ok. Pacífico. A seguir eu vou querer incluir aqui as rotas que vão estar disponíveis na minha aplicação. Então, vou colocar aqui incluir arquivos e vou fazer para já aqui um routes. Vamos colocar routes é igual a require once e vamos dizer que vamos carregar um fecheiro de uma pasta ink, que ainda não existe, e um fecheiro chamado routes.php. Então vamos criar aqui este fecheiro das rotas. Neste caso, primeiro vamos criar a pasta, vamos criar aqui uma pasta chamada ink e vamos lá dentro criar então o routes.php. Vamos abrir aqui o espaço para colocarmos o php e basicamente o que nós vamos agora colocar aqui é um return de um array. Eu vou dizer, ok, as rotas que vão estar disponíveis é a rota 404, para o caso de acontecer um erro dentro da minha aplicação, já irás perceber, e uma rota que se chama home, que vai para a página inicial da nossa aplicação. Vamos dar sequência aqui, depois de carregarmos as rotas, vamos definir a rota atual. Definir rota. O que nós vamos fazer aqui é dizer que a nossa route vai ser igual ao seguinte. Vai buscar a query string do nosso site, a variável route. Isto é, se na nossa URL existir uma variável chamada route, por exemplo, se eu tiver aqui localhost, dois pontos, barra, barra, site, barra, index, ponto, php, e depois route igual a qualquer coisa, é este valor aqui que vai ser guardado dentro desta route. Mas atenção, porque se a route for igual a nulo, isto é, se ela não existir, ela vai ser por padrão igual a home. Então eu vou colocar aqui o nulo coalescing operator, isto é, se este valor for nulo, isto é, pode não existir, então eu vou dizer que a minha rota padrão é o home. Porquê? Porque a seguir eu vou definir então o que é que vai acontecer com as minhas rotas. E em primeiro lugar eu vou colocar aqui o... Vamos colocar aqui o seguinte. Se não existir a rota que eu aqui capturei dentro da coleção das rotas, então vamos originar um erro 404. Então se não existir... Neste caso vamos colocar aqui o inArray. InArray. Route dentro de routes. Eu já vou explicar o que isto significa. Então significa que eu vou definir route é igual a 404. Bom, o que é que é esta complexidade toda que eu estou aqui definindo? Basicamente eu digo, ok, temos aqui uma variável, ou melhor, uma constante já definida, depois vamos incluir as rotas, que é este fecheiro que aqui está. Significa que este array vai ser passado para routes. Vamos definir as rotas. Neste caso a rota aqui é o que ele vai buscar à queryString. Se existir uma variável chamada route, ele vai definir essa variável, como sendo o valor de route. Caso contrário ele vai definir o home. E se esta route for, por exemplo, a letra A, a letra A não está dentro das rotas que estão permitidas dentro da minha aplicação. Então o que é que ele vai fazer? Vai dizer, ok, se não existir no array a minha rota, dentro das rotas, então eu vou definir que a minha rota é igual a 404. E o 404 vai ser uma página de erro. Agora, eu vou aqui simplesmente fazer o fluxo das rotas, ok? Fluxo das rotas. O que é que é o fluxo das rotas? Eu vou colocar aqui um switch. E neste switch eu vou dizer que eu quero analisar o que é que vem na minha rota. E consoante a rota que eu escolher, eu vou executar uma determinada parte do código. Então vamos fazer aqui o seguinte. No caso, case home, se a rota for o home, eu vou colocar aqui um break. E aqui vou inserir, ou fazer um require once, do fecheiro inc.home.php. No entanto, eu vou fazer aqui algo mais interessante. Uma vez que eu vou ter que ter um cabeçalho de HTML e um fundo desse HTML, eu vou colocar aqui o require triplicado. Porque aqui eu vou incluir o header. Já vais perceber o que isto significa. E aqui vou incluir o footer. Bom, estes fecheiros obviamente não existem. Eu vou ter que os criar. Então, para isso, eu vou já aproveitar que estou aqui e vou fazer aqui o outro caso. Caso a minha rota seja igual a 404, então eu vou incluir aqui o fecheiro 404, também com o header e com o footer. Bom, o que vai acontecer então agora aqui é o seguinte. Dentro do inc, eu vou criar um header e um footer. Basicamente, vamos começar pelo header.php. O que é que basicamente este header vai ser? Eu vou abrir aqui uma estrutura básica de HTML. Vou colocar aqui pt. Vou colocar aqui api dos países. E o que vai acontecer é que o meu header vai ter este código até aqui. O meu footer vai ter este código que aqui está. Então eu vou copiar este código, vou retirá-lo daqui e vou já criar aqui o footer. Então vamos colocar aqui um novo fecheiro. Vamos colocar o footer.php e vou colocar aqui este código. Como eu não quero ter acesso direto a estes recursos, o que eu vou fazer é o seguinte. Em cada um deles, vou colocar aqui um bloco de PHP onde eu vou dizer onde eu vou dizer control or die. O die, neste caso, vai ser acesso inválido. Portanto, esta linha de código que aqui está vai bloquear o acesso a este script de forma direta porque ele vai ter que passar pelo index. Quando o index define esta constante, vai acabar por determinar que todos estes conteúdos podem ser apresentados. Vou obviamente colocar aqui no header também logo no anterior. Aqui logo no interior? Não, no início. Bom, posto isto eu quero adicionar aqui o bootstrap. Só vou adicionar o CSS. Então aqui nós vamos abrir aqui o get bootstrap. no site do bootstrap vamos entrar aqui no get started with bootstrap. Vamos procurar aqui onde é que estão os fecheiros para incorporar. Neste caso eu quero apenas a parte do CSS. Se calhar é mais fácil virmos aqui a área inicial onde eles estão aqui. Então eu só quero o CSS. Não vou precisar do JavaScript. Então eu vou copiar para o meu clipboard. Vou regressar aqui e vou colocá-lo aqui no header. Então já tenho aqui o meu CSS a ser importado ou neste caso o bootstrap a ser importado para o interior da minha aplicação. O que é que vai acontecer aqui no index? Quando eu quiser apresentar o home que ainda não existe eu vou primeiro incluir o cabeçalho do HTML depois o conteúdo do home e depois o fim do HTML. Então vamos criar aqui o nosso home. Neste caso vai ser algo bastante simples. Vamos aqui dentro do vamos criar uma pasta chamada script. Já vamos depois ali atualizar aquela informação. Neste caso aqui o scripts vai significar que eu vou carregar o home a partir da pasta scripts e também vou carregar o 404 a partir da pasta scripts. Então aqui vamos criar o home. Home vamos colocar assim home.php Aqui dentro eu vou colocar também este código que existe aqui. Então vamos colocá-lo aqui desta forma. Só que agora eu posso dar aqui mais informações. Para já vamos deixar ficar exatamente como está aqui assim. Vou colocar aqui simplesmente um div .container Vamos já estar a utilizar o bootstrap .margin top de 5 e aqui dentro vou colocar um div .row dentro do qual vou colocar um div .call com um .textcenter e agora vou colocar aqui um .h3 e vamos colocar aqui o Vamos Consumir uma API com PHP puro . Ok? Então temos aqui já um texto e temos aqui uma rota. Bom, repara o seguinte vamos testar aqui para ver se temos algum erro aqui a funcionar. Então vou fazer aqui a web não é vou clicar em API e cá está vamos consumir uma API com PHP puro. Se eu agora colocar aqui um index.php e executarmos repara que vai aparecer exatamente a mesma informação. Só que se eu colocar aqui um route igual a teste nós vamos ter aqui um erro do PHP. Vamos resolver essa situação. Então vamos criar aqui este 404. 404 vai ser muito semelhante aqui ao fecheiro do home. Eu vou copiar e vou colar vou alterar o nome para 404 e aqui dentro o que eu vou dizer é basicamente o seguinte vou colocar aqui uma classe é igual a text danger para ficar o texto a vermelho e aqui vamos colocar simplesmente erro 404 significa recurso não encontrado vamos colocar aqui uma quebra de linha recurso não foi encontrado então agora nós vamos poder testar já estes dois casos isto é se eu tiver aqui uma rota normal ou não tiver uma rota mesmo vai aparecer aqui o home se eu definir aqui à frente uma route igual a home vamos ver à mesma o home mas se eu definir aqui teste já vamos ver um erro erro 404 recurso não encontrado relembrando então muito rapidamente como é que está a funcionar a nossa aplicação eu vou fechar aqui tudo e o que acontece então é o seguinte o index é a porta de entrada define uma constante para que todo o fluxo do código passe sempre obrigatoriamente pelo index se eu quiser aceder por exemplo aqui ao scripts home ele vai detectar se a constante control está definida se ela não estiver definida vai morrer e dizer acesso inválido é isto que vai significar por exemplo se eu chegar aqui e tentar entrar no script barra home.php repara o que é que vai acontecer acesso inválido é isto que vai acontecer depois nós temos aqui uma um conjunto de outras informações ele vai incluir o fecheiro que contém a indicação de quais são as rotas que estão permitidas ele está aqui dentro neste caso temos aqui routes vai permitir a rota 404 e a rota 1 tudo certo depois vai tentar buscar a rota a partir da query string se ela não existir ou for inválida vai ser por padrão igual a home se ela existir vai verificar logo de seguida se ela faz parte das rotas que são permitidas se não fizer parte das rotas permitidas isto é se não estiver no array das rotas permitidas vai definir como rota o 404 e agora aqui vai fazer o refluxo das rotas ele faz um switch e vai analisar qual foi a rota que foi definida se for o home ele vai primeiro carregar a parte inicial do HTML vai depois carregar o script que contém os dados do home e depois vai carregar a parte final do HTML se porventura for um erro 404 vai primeiro carregar o header do HTML depois vai carregar a mensagem do erro e depois vai carregar a parte do fundo do HTML antes de avançarmos com mais código vamos ver aqui um plugin muito interessante para o Visual Studio Code que se chama Thunder Client o Thunder Client é um plugin que nos permite testar APIs existem duas versões mais ou melhor existe uma aplicação muito conhecida chamada Postman o Postman é uma aplicação que praticamente todos os programadores que usam APIs ou que desenvolvem APIs têm instalado é uma aplicação que tem uma versão gratuita e uma versão paga a versão gratuita contém maioritariamente todas as funcionalidades que tu vais necessitar para desenvolver as tuas APIs atenção não é um editor de código é apenas uma aplicação para testar APIs com autenticações etc mas existe ainda também uma coisa chamada Thunder Client e que eu acho que pouca gente conhece o Thunder Client é uma extensão para o Visual Studio Code e basicamente ele vai ao ser instalado no Visual Studio Code permitir aceder a um conjunto de funcionalidades muito básicas mas suficientes para tu poderes testar a tua API então é este Thunder Client que nós vamos instalar dentro do nosso VS Code para isso eu vou regressar aqui ao VS Code vou à área das extensões e vou colocar aqui Thunder espaço Client vai aparecer aqui o resultado na pesquisa logo o primeiro vamos clicar nele vais poder ver aqui o que é que ele faz se quiseres ler etc não há necessidade disso mas vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui a instalação ele vai instalar e vai adicionar aqui um novo ícone deste lado quando clicamos neste ícone ele vai abrir aqui um espaço onde tu podes criar várias situações não vamos estar a explorar de uma forma muito detalhada o que é que é possível fazer mas basicamente o que te vai interessar é aqui a parte das coleções e eventualmente noutros projetos a parte das variáveis de ambiente aqui nas coleções tu podes criar uma coleção de endpoints para testar mas se quiseres podes simplesmente fazer aqui um New Request e no New Request ele vai abrir aqui este quadro ao lado onde tu podes definir primeiro qual é o método a partir do qual tu queres fazer o pedido e tens aqui os HTTP verbs todos neste caso tenho o GET o POST o PUT o DELETE etc e aqui vais colocar o endereço da API ou o endpoint da API que tu queres testar ora se nós regressarmos aqui à documentação da nossa API nós temos a possibilidade de verificar que nós temos aqui este endereço que é do tipo GET penso que até são todos do tipo GET aqui e que se eu usar este endereço dentro daquele teste ele vai-me devolver aquela coleção de informações muito grande sobre os países então se eu colocar aqui este endereço e colocar um send repara o que é que vai acontecer ele vai-me devolver aqui deste lado a resposta e a resposta tem aqui logo no início o uzbekistão e vem por aqui abaixo com todas as informações repara que isto é extraordinariamente extenso tem várias dezenas de milhares de linhas são cinquenta e tal mil linhas de informação porque tem aqui os países todos do mundo cada um deles com muitos detalhes então o Thunder Client é uma aplicação ou neste caso uma extensão que eu te aconselho ter instalado no teu Visual Studio Code se porventura vais criar ou testar muitas APIs ora para além da possibilidade de poder testar as APIs que tu crias ou que tu vais consumir o Thunder Client tem uma coisa muito interessante que também existe no Postman quando tu crias aqui um determinado pedido a um determinado endpoint tu podes vir aqui a este lado e tens um ícone que quando vais clicar vai-te apresentar Code Snippets e tu podes escolher aqui qual é a linguagem de programação que estás a utilizar neste caso eu estou a utilizar o PHP e vais poder ir selecionar deste lado quais são as diferentes versões de código que tu queres usar consoante o ambiente onde tu estás para efetuar os pedidos à API ora tradicionalmente com o PHP Pool vais usar o Curl o Curl é uma biblioteca que o PHP já tradicionalmente tem incluída e que na prática permite executar pedidos à web como se fosse quase um browser neste caso não vamos abrir a nossa API no browser vamos usar o Curl indicar qual é o endereço que nós queremos visitar receber as informações a partir deste Curl e depois na resposta com as informações que vierem nós podemos pegar nessa informação e trabalhá-la então repara que nós aqui temos isto tudo já agora existe um site do Curl se colocares aqui Curl vais entrar aqui no Curl e ele basicamente vai dizer que é uma command line tool and library criada desde 1998 permite suportar muitas coisas é uma biblioteca bastante técnica mas que tu não precisas de te preocupar muito com ela ela já vem disponível à partida dentro do teu PHP ora repara que agora aqui o mais importante é que nós temos aqui um código de PHP pronto a usar para este endpoint então se eu fizer aqui um copy este texto que eu aqui copiei já vai estar disponível vamos regressar aqui ao nosso projeto aliás nunca saímos dele estamos apenas dentro daqui do Thunder Client eu vou aqui fechar e vou aqui ao meu home no meu home eu vou abrir aqui um espaço e vou colar aqui aquele código vou obviamente remover daqui a tag do PHP porque ela já existia em cima basicamente o que o curl aqui está a fazer é o seguinte ele está a iniciar um conjunto de informações relacionadas com o curl ele aqui faz o curl init vai criar um objeto chamado curl depois vai definir um conjunto de opções para este objeto que acabou de ser criado e estas opções é um array associativo que contém ou melhor é um array basicamente que contém aqui a chave que é o nome da opção e depois o valor da opção então nós temos a URL começa sempre por curl OPT OPT é Option depois tem a URL aqui tem o endereço do nosso endpoint o return transfer está sempre presente e basicamente o return transfer tem a ver com persistência de informação etc depois temos aqui mecanismos de codificação qual é o máximo de redirecionamentos qual é o timeout isto é se o nosso curl for efetuar um pedido e o pedido não for respondido no prazo de 30 segundos vai gerar um erro qual é a versão do HTML ou neste caso do HTTP perdão que está a ser usada nós tradicionalmente não mexemos aqui depois temos aqui o custom request isto é se é um request do tipo get ou to post repara que neste caso vai ser do tipo get e depois ele insere aqui inclusive uns headers estes headers aqui não são muito importantes ele insere o header como um user agent igual a ThunderClient porque quando nós efetuamos pedidos às APIs tradicionalmente elas guardam um registro de logs com os pedidos que foram efetuados e vão guardar o user agent isto é a origem desse pedido neste caso concreto nós nem sequer necessitamos ter isto aqui vamos deixar ficar aqui o accept para ele aceitar todo o tipo de conteúdo a resposta vai ser guardada quando eu executo o método curl execute ele aqui vai executar este curl com esta bateria de informações configuradas aqui ao fazer a execução podem acontecer duas coisas ou vem uma resposta ou então temos um erro e no caso de termos um erro ele aqui fecha o curl fecha o pedido e aqui ele vai verificar se existiu um erro ele faz a apresentação desse erro caso contrário ele faz a apresentação do conteúdo da resposta bom como tudo isto está inserido dentro do nosso home nós já podemos testar aqui na nossa aplicação isto é se eu chegar agora aqui e for aqui ao home neste caso não desta forma mas entrando aqui na raiz do meu projeto repara que ele vai demorar aqui algum tempo e vai acabar por apresentar então os dados todos agora eu tenho aqui um zoom muito grande vou aqui reduzir e cá está a mesma informação que nós conseguimos obter quando entramos diretamente aqui num separador isto é quando eu coloco aqui este separador vou entrar ele vai me dar esta informação é exatamente a mesma informação que eu tenho aqui ok então cá está o usbqistão e tenho aqui o usbqistão então repara que nós com a nossa aplicação já conseguimos obter a resposta é óbvio que se eu aqui tivesse alterado de all para all x este endereço não existe o que é que vai acontecer nesta circunstância se eu agora refrescar aqui ele vai me dizer message page not found links self etc etc ok é o sistema está-me a dizer basicamente que não foi encontrada esta rota lá na API que está publicada eu depois não parei e ele está aqui vamos consumir uma API com PHP puro porque o código não está a ser parado aqui quando ele apresenta a mensagem de erro um aspecto que eu quero chamar a atenção para este curl aqui é que em algumas circunstâncias em vez de aparecer a informação correta isto é eu vou colocar aqui o all vamos aqui refrescar e no meu caso em concreto o sistema foi capaz de ir buscar toda esta informação se porventura estiveres a receber um erro relacionado com o certificado SSL que foi inspirado isto significa que pode existir uma pequena incompatibilidade com o teu PHP mas que tu resolves de uma forma muito simples vens aqui à secção das opções e vais adicionar algures pode ser logo aqui a seguir uma curl OPT underscore SSL underscore verify peer ele aparece aqui verify peer e vais dizer que vai ser igual a falso isto vai permitir que tu possas fazer as requisições a esta API sem que seja analisado se existe ou se não existe certificado SSL se não tiveres o erro podes deixar ficar a mesma se te aparecer esse erro de SSL vais resolver desta forma se eu agora chegar aqui e voltar a refrescar vais verificar que eu vou obter o mesmo resultado sem qualquer problema vamos trabalhar então esta informação ora o que faz sentido aqui não é ter este curl a ser pedido aqui dentro do home então eu vou copiar isto tudo vou remover tudo isto do home e vamos criar aqui um script que vai concentrar todos os pedidos à nossa API então dentro do inc eu vou criar um script chamado api underscore consumer .php mais uma vez os nomes não são importantes eu apenas estou a dar este nome porque acho que é o nome correto para se dar tudo bem aqui o que nós vamos fazer é criar um script de PHP com uma classe que eu vou chamar api consumer esta classe vai ter a seguinte implementação vou colocar aqui um private function api vai ter aqui um conjunto de parâmetros que eu já irei definir e agora vou colar aqui dentro aquele código que faz o pedido do curl vou fazer um alt shift f para formatar e agora tenho aqui então os dados todos do meu curl e uma função privada dentro desta classe que me vai permitir então depois colocar aqui métodos já o iremos fazer a seguir para chamarem esta api para os diferentes endpoints então o que é que eu vou fazer aqui eu vou chamar esta função privada com os seguintes parâmetros o endpoint o método que por padrão vai ser igual a get eu penso que nem sequer vamos ter necessidade de usar um diferente e os post fields que eu também acho que não vamos usar mas vão ficar aqui o que é que são os post fields que vão ser aqui um array imagina que eu quero fazer um pedido a uma api cujo método em vez de ser o método get é o método post com o método post eu teria que adicionar aqui quais são os parâmetros que eu estou a enviar como se fosse a submissão de um formulário neste caso é um exemplo muito simples onde nós vamos apenas consumir os dados de uma api não vamos pedir para inserir lá nada dentro nem para atualizar nada lá dentro então estas duas informações que aqui estão praticamente não vão ter utilidade mas eu vou usá-las da seguinte forma aqui o endpoint este vai ser usado vai ser usado aqui dentro deste endereço e este endereço é sempre o mesmo até aqui aqui é que ele vai variar então eu vou colocar aqui o endpoint então o valor que eu colocar aqui vai ser adicionado aqui dentro à minha URL depois o método vai ser aquilo que eu vou usar aqui vou substituir o get pelo method e vamos deixar ficar tudo o resto desta maneira ok não vamos usar aqui o postfields mas vão aqui ficar então nós temos aqui este método privado que contém dois parâmetros que nós vamos usar aqui agora o que é que vamos fazer com a resposta temos aqui a response é igual à execução do curl se existir um erro vamos ter um erro vamos ter aqui o close do curl isto é o fecho desta sessão de pedido de informação e agora vamos tratar aqui esta informação se acontecer um erro nós vamos ter aqui um echo o curl error vamos ter a apresentação do erro mas vamos parar aqui o código vamos fazer aqui um die neste caso vamos colocar aqui um zero a dizer que a aplicação morreu com um erro se nós tivermos aqui uma resposta o que nós vamos fazer é o seguinte se a resposta é em formato json vamos transformá-lo num array associativo então eu vou colocar json decode porque eu sei que a resposta é um json e vou descodificar a informação que veio e vou querer colocar aqui um true para dizer que eu quero um array associativo então quando eu fizer aqui um return em vez de um echo na prática eu estou a devolver na execução deste método o conjunto de informações que vieram da resposta do meu curl bom posto isto vamos aqui já definir eu tenho aqui já este método que vai ser genérico vamos definir aqui um método público que vai permitir ir buscar todos os países então eu vou colocar public function get all countries é o nome que eu vou dar e o get all countries vai basicamente fazer o que? vai fazer um pedido a este método privado para um determinado endpoint então eu vou colocar aqui o get all countries data buscar todos os dados de todos os países então eu vou fazer um return this API que é este método que aqui está e agora vou lhe dizer que o endpoint que eu quero é o all então repara o que é que está a acontecer aqui quando eu pedir algures por exemplo dentro do all para executar este método get all countries ele vai chegar aqui vai chamar a minha API a API vai receber o endpoint o método vai se manter como get vai colocar ali à frente o valor do endpoint que neste caso é all vai deixar ficar ali o método get vai executar o pedido vai trazer a resposta e vai devolver a resposta em formato JSON quando devolve a resposta devolve a resposta para aqui como eu tenho aqui um return a resposta vai também ser devolvida daqui para fora então repara agora o que é que vai acontecer aqui no home em vez de ter aquele código todo que eu anteriormente tinha eu vou dizer o seguinte get all countries data get all countries data eu vou dizer aqui olha a API ou o objeto API é igual a uma nova API consumer é a minha classe e agora simplesmente tenho que dizer que os meus países ou os countries vão ser iguais a que? a API get all countries desta forma com estas duas únicas linhas eu vou estar a chamar a minha neste caso este método da minha classe ela vai chamar o método privado que tem no interior dela com este endpoint vai devolver os resultados e vai trazer os resultados aqui para o countries e o countries vai ser um arremio associativo com todas as informações dos países ora há aqui um pormenor que é o seguinte este script API consumer ainda não é conhecido pela aplicação porque ele tem que ser requerido aqui então eu vou duplicar aqui vou colocar aqui o API underscore consumer e vamos colocar aqui simplesmente isto desta forma isto é ele vai incluir aqui dentro o conjunto de informações sobre a minha classe para que ela possa estar disponível dentro do script da home vamos verificar aqui agora no nosso ambiente o que é que vai acontecer se eu agora refrescar ele diz assim vamos consumir uma API com o PHP puro mas onde é que estão os dados bom se eu regressar aqui ao meu home repara que eu estou apenas a captar os dados para aqui mas não os estou a apresentar em lado nenhum então o que eu posso fazer aqui é uma coisa muito simples para já vou aqui remover esta informação ou melhor vou até comentá-la com um comentário da HTML vamos comentar isto repara que agora se eu fizer o pedido ele demora um bocadinho porque está a ir comunicar com a API mas não apresenta nada mas eu agora vou fazer aqui o seguinte vou colocar aqui um pré vamos colocar assim desta forma vamos fechar e aqui no meio eu vou fazer um bloco de PHP simplesmente para apresentar o resultado da função printr a função printr pode receber aqui então o countries então com esta função e com o pré o pré faz com que o output do HTML seja texto com letras monospaced fica a leitura mais simples e agora já vou ter isto repara vou refrescar e vamos ter aqui um array eu vou afastar ligeiramente e vamos ter aqui muita informação repara é uma informação que nunca mais acaba cada elemento destes que aqui está contém todas as informações necessárias sobre os vários países imagina agora que não queremos obviamente ver esta informação toda desta forma queremos ver apenas a informação de um país então o que é que nós podemos aqui fazer vamos colocar o API consumer deste lado e vamos colocar aqui o index deste lado então o API consumer pode ter aqui mais um método vamos dizer que queremos ir buscar um país específico então repara public function get country no get country eu vou aceitar o country name vamos colocar aqui country name desta forma e vou colocar aqui então o seguinte vou fazer um return e só que desta vez ele vai buscar um país específico então vou colocar aqui get a specific country ora obviamente que o endpoint não é este o que é que nós devemos fazer nesta circunstância consultando aqui a API e os seus diferentes endpoints eu posso verificar que eu posso ir buscar search by country name ora se eu quiser ir por country name ele diz if you want to get an exact match isto é se queres ir buscar um registro específico usa o seguinte endpoint ele pode ser o comum ou o official value ora nós vamos buscar com este endereço que aqui está isto é no rest countries em vez de usarmos o hall vamos colocar name e depois o nome do país então eu vou copiar isto que aqui está vou regressar aqui ao meu código e agora em vez de ter aqui um hall eu vou ter o seguinte vou ter aqui vamos colocar até assim com as aspas vou ter aqui o name e depois vou fechar aqui e aqui dentro eu vou colocar o country name então o que o sistema vai fazer é o nome do país que eu passar para aqui ele vai colocar aqui dentro vai pegar nesta informação vai enviar para a função ou para o método API vai colocá-lo aqui e vai fazer o pedido e vai devolver a resposta quando a resposta chega aqui ela é devolvida para o sitio onde ela é pedida então repara no seguinte se eu agora em vez de querer pedir os países todos se eu quiser pedir apenas um país então neste caso eu vou colocar aqui um comentário a dizer get a specific country data então eu vou colocar aqui country é igual a API que já lá está instanciado em cima e agora vou colocar get country no country eu vou especificar o country name e o country name eu vou escrever aqui Brasil com um Z porque é assim que está na coleção se eu fizer isto o que vai acontecer aqui para o country é que ele vai receber um JSON mas apenas com os dados deste país como é que eu posso ver essa informação vamos fazer aqui o seguinte eu vou colocar aqui um comentário dentro do PHP e agora vou fazer aqui a mesma coisa ou melhor vamos até replicar aqui mas em vez de apresentarmos um printr de countries eu vou apresentar um printr de country se eu agora refrescar aqui o meu código repara o que é que vai acontecer ele vai fazer o pedido e agora esta informação que aqui vem diz respeito exclusivamente ao Brasil eu vou puxar esta informação toda que aqui está vou fazer um controle A para selecionar esta informação toda repara que só sobre o Brasil ele tem esta informação toda que aqui está e uma das formas de percebermos melhor qual é esta informação que aqui está é copiá-la toda e trazê-la para o Visual Studio Code aqui para um novo documento quando eu clico aqui repara que eu agora posso ver esta informação assim mas tenho aqui uma outra possibilidade que é posso recolher a informação toda ok posso trabalhar lá aqui e posso ver esta informação para eu ter uma perceção como é que a informação está organizada e repara eu tenho aqui um nome que é um array tenho aqui depois as moedas que são usadas é o Brasiliano real este é o símbolo depois tenho aqui várias informações que eu próprio desconheço não sei para que é tenho aqui a identificação da capital que é Brasília tenho aqui formas de dizer o nome do país de uma forma diferente tenho aqui com as iniciais BR Brasil na sua língua original depois tenho aqui o nome Federative Republic of Brazil ou República Federativa do Brasil a que região pertence a que sub-região quais são as línguas que são faladas quais são as traduções e aqui tem as traduções para árabe enfim para enfim tem aqui para árabe este aqui não sei este aqui também não faço a mínima ideia como podes aqui é alemão como é que se traduz para alemão etc portanto temos estas informações todas aqui dentro repara e temos aqui depois mais informações cá para o fundo isto é temos a latitude a latitude e a longitude temos aqui as fronteiras com os países que fazem fronteira ok Argentina Bolívia Colômbia etc temos a área em quilómetros quadrados temos depois aqui a bandeira e na bandeira existe a possibilidade de irmos buscar a imagem da bandeira ok ela aqui não está a aparecer corretamente porque não aparece a imagem mas temos aqui flags ok temos aqui em formato PNG em formato CSV e o texto alternativo bom existem como podes verificar aqui muitas informações temos inclusive aqui Code of Arms enfim eu não sei o que isto é mas nós podemos aqui ir buscar esta informação desta forma se eu copiar e for aqui abrir um novo espaço colocar aqui repara ele vai apresentar então aqui República Federativa do Brasil 15 de novembro de 1889 e nós podemos usar estas imagens dentro da nossa aplicação bom posto isto estamos em condições de já no próximo momento eu vou fazer aqui um don't save não quero mais já no próximo momento começarmos a construir aqui um layout que nos vai permitir apresentar os países consoante o país que nós selecionarmos vamos então começar a trabalhar isto de uma forma diferente eu vou limpar aqui muito deste código neste caso eu vou remover todo este código daqui vou remover este código daqui vou deixar este comentado já iremos voltar a ele e o que eu quero fazer é vou buscar todos os países o que eu vou fazer é basicamente colocar um título e colocar por baixo um select que vai conter o nome de todos os países então na prática eu quero fazer o seguinte aqui vou colocar countries vai ser igual a api get all all countries ok? quero ir buscar os dados de todos os países ora neste momento este método da minha classe vai buscar o all ora eu não quero que ele vá buscar todas as informações eu quero que ele vá pegar nas informações todas e antes de as devolver vai apenas buscar a lista dos países como é que eu vou fazer isto? bom em primeiro lugar vou fazer aqui o seguinte results é igual a informação toda então eu agora vou dizer o seguinte os nomes dos países vão ser guardados dentro desta coleção countries vai ser igual a um array primeiro o nome dos países está vazio agora o que é que eu vou fazer? vou circular por todos vamos aqui colocar isto corretamente ok assim vou circular por todos os resultados e vou apenas buscar o nome dos países ora pela análise da informação que me foi dada a ver nós conseguimos chegar lá desta forma for each e agora vou colocar results as vamos colocar as result ok pode ser assim e agora vou dizer ok por cada resultado que for encontrado de todos os países eu quero fazer o seguinte countries vai ser adicionado com o nome do país e neste caso para chegar lá eu tenho que colocar result the name e common vamos colocar aqui common isto está relacionado com a estrutura dos dados da API não é sempre assim vocês têm que analisar a estrutura dos dados da forma como eles vêm para conseguir chegar a este resultado então neste array associativo e neste subarray que aqui está eu consigo ir buscar o nome que é utilizado para identificar o país como nome e eu vou adicionando aqui aos countries então agora eu posso fazer o seguinte return countries vou devolver os resultados dos países vamos verificar o que é que acontece aqui no nosso home quando eu chamo aqui o countries e quero apresentá-los aqui vou colocar aqui ao mesmo o prep peço desculpa eu apaguei-o aqui e vamos fazer aqui novamente o echo do PHP ou neste caso um PHP printr de countries ora nesta circunstância aqui já é só é suposto virem os nomes dos países vamos verificar o que é que acontece se eu agora refuscar o sistema vai buscá-los todos e já só me vai devolver o nome dos países repara que eles não estão por ordem alfabética nós conseguimos gerir isto de uma forma muito simples vamos regressar aqui vamos aqui à nossa API e antes de devolver os countries vamos fazer um sort que é uma função do PHP puro que permite fazer a ordenação neste caso do countries ok então countries vai ser ordenado por ordem alfabética se eu agora voltar a fazer aqui o pedido já vais verificar que os países vêm organizados por ordem alfabética agora vamos regressar aqui ao nosso home já temos então aqui os países ok obviamente que eu não quero apresentar isto desta forma vamos então aqui abrir este espaço tentar aproveitar ao máximo o código que aqui existe aqui vamos ter um container com uma margem top de 5 vamos ter uma row vamos ter uma coluna com o texto centrado e vamos colocar aqui países do mundo ok vamos chamar aqui países do mundo ok muito bem países do mundo vamos colocar aqui um HR que é uma horizontal ruler e depois disto vamos fazer aqui por baixo o seguinte aqui é o título ok se eu agora refrescar aqui já só vamos ver a parte do título cá está países do mundo agora o que eu quero colocar aqui embaixo é o seguinte vamos colocar aqui um div dentro deste div nós vamos colocar uma classe que vai ser uma row e vamos justificar todos os elementos ao centro justify vamos colocar assim content center tudo isto é obviamente bootstrap agora vamos colocar aqui os países ou a apresentação da lista dos países então vou colocar um div ponto call 4 para colocar ao centro disto um select ora um select que eu vou colocar assim não vou precisar do nome deste select porque eu não vou fazer a submissão de um formulário mas vou necessitar do seu id então vou colocar aqui um select underscore country selecionar o país ok aqui eu vou colocar um parágrafo e neste parágrafo vou colocar lista de países então repara o que é que vai acontecer agora aqui se eu refrescar já vamos ter aqui lista de países aqui o select está vazio porque eu ainda não adicionei nenhuma informação então o que nós vamos fazer aqui é adicionar informações a este select mas vamos também transformá-lo para bootstrap class form select vamos adicionar aqui um option o primeiro option que nós vamos aqui adicionar é o option vazio ok nós vamos colocar aqui selecione um país então se eu agora chegar aqui e refrescar repara que já vai aparecer aqui opa ok selecione um país e ao clicar aqui eu ainda não vejo a lista dos meus países então eu vou ter que adicionar a lista dos países que foram carregados aqui dentro como é que eu vou fazer vou fazer aqui um ciclo for each então vou criar aqui um bloco de PHP for each vamos colocar aqui os countries vieram dali os países todos e o que é que nós vamos considerar que eles vão ser considerados as country vamos colocar aqui um ponto dois pontos ok aqui vamos fazer when for each vamos fechar desta maneira e agora repara o que é que eu vou aqui fazer vou adicionar um option vamos colocar aqui um option no value eu vou colocar o nome do país então vamos colocar aqui simplesmente country e vou colocar exatamente o mesmo tipo de informação aqui visível na opção se eu agora regressar aqui ao meu código ou melhor ao meu browser quando eu agora refrescar ele carrega os dados dos países todos e agora repara como já tenho os países todos aqui prontos a serem selecionados a ideia agora é que quando eu clicar aqui na algéria ele vai automaticamente passar para uma outra página com a algéria selecionada e vai buscar as informações todas da algéria ora então para isso nós vamos utilizar aqui um pouco de javascript ok então vou colocá-lo aqui ao fundo vamos colocar aqui um script e vamos dizer ok quando o documento estiver todo completamente carregado vamos adicionar um evento on change aqui do select então vou fazer o seguinte document.add event listener o event listener que eu quero verificar agora é quando o documento estiver todo carregado então é DOM content loaded quando isto acontecer isto é quando todo o conteúdo estiver criado ou carregado neste caso todo o HTML eu vou executar aqui uma arrow function dentro desta arrow function eu vou selecionar o país ora country selected ou country select assim então eu vou dizer assim const select country é igual a document.query selector e neste query selector eu vou buscar este ID que aqui está e vou colocá-lo aqui query selector ok ele vai buscar aqui o meu select e agora quero ir buscar qual é o o valor que foi definido ali então vou adicionar um event listener vou colocar aqui query ou melhor não query mas sim select country .add event listener no event listener change eu vou executar uma arrow function então quando quando existir uma alteração do valor aqui na seleção isto é nesta seleção que aqui está quando eu clicar num o que é que vai acontecer bom por agora vamos fazer o seguinte vamos buscar o país const country é igual a que ao select country .value e se eu agora fizer aqui um console .log the country eu vou conseguir aqui obviamente sem o cifrão eu vou conseguir ver o país que foi selecionado repara se eu agora refrescar isto ctrl shift r para recuperar tudo vou abrir aqui as ferramentas do programador vou aqui à parte da consola ele aqui está a dar um erro a dizer que não conseguiu carregar o favicon mas isso é normal não há qualquer problema agora repara se eu selecionar aqui vamos aqui largar um bocadinho se eu selecionar aqui albanha aparece aqui albanha se eu selecionar argentina vai aparecer argentina e assim sucessivamente o que eu quero agora fazer no entanto é quando eu seleciono por exemplo aqui angola eu quero que o sistema automaticamente recarregue para uma ou vá para uma outra página onde angola vai ser pesquisada e os seus detalhes vão ser apresentados então vamos fazer isso neste caso aqui em vez de fazermos um console .log country nós vamos fazer um window .location .href e neste href nós vamos dizer que isto vai saltar para o seguinte agora eu vou colocar aqui dois acentos atenção que não são aspas simples ok são dois acentos ao contrário ok então vamos colocar aqui route é igual a country estou a definir qual é a rota country e vou definir um segundo valor que é o country name vai ser igual a que? a este country que aqui está ora para adicionar isto aqui dentro eu vou colocar aqui um cifrão abrir e fechar chave e coloco ali o valor da variável isto é o mesmo que fazermos basicamente isto se eu colocar aqui um mais e colocarmos aqui um country vai funcionar da mesma forma mas é muito comum ver esta técnica que se chama uma string interpolation então eu defini aqui a rota significa que quando a minha janela for refuscada ela vai para esta rota que aqui está implicitamente ele vai colocar aqui o endereço com o index.php não tem qualquer problema só que depois a seguir vai-lhe adicionar isto então nós temos aqui uma rota nova e depois temos aqui uma outra variável que vem na query string então vamos definir isso agora aqui no nosso código para a rota nova nós vamos ter que definir que aqui nas routes vamos passar a permitir para além do 404 e do home uma chamada country ok agora vamos aqui ao nosso index e no nosso index nós vamos passar a permitir uma outra chamada country para além do home e para além do erro como é óbvio então vamos aqui puxar para baixo vamos colocar aqui vamos formatar isto e aqui se a rota for country o que é que vai acontecer bom ele vai para o script e vamos criar aqui um novo script chamado country ora este script não existe nós vamos ter aqui o criar então vamos pegar aqui por exemplo dentro do home ok vou copiar e colar vamos alterar para country .php vamos deixar ficar aqui a parte do controle vamos remover isto já iremos aqui criar o resto do código e vamos remover isto tudo que aqui está também então temos aqui o espaço para irmos buscar primeiro o país e depois apresentar os seus dados então como é que nós vamos fazer isto bom em primeiro lugar api é igual a new api consumer e agora vamos dizer que o country o país que nós escolhemos é igual ao vamos colocar aqui get country name que vem também na query string se ele não vier ou não existir vamos ter o valor nulo ok agora vamos verificar o seguinte se o country name vamos colocar aqui como variável do php se o country name está vazio ou neste caso não o country name mas simplesmente country vamos colocar aqui assim ok é esta variável que aqui está se ela está vazia o que é que nós vamos fazer aqui vamos impedir que o código avance então eu vou fazer aqui um header e neste header eu vou redirecionar com o location para a página inicial a página inicial pode ser a route igual a home e vou parar agora aqui vou colocar um die isto apenas para impedir que eu possa depois manualmente colocar lá o nome do país que eu quiser e ele ir à procura de um país que não existe ora eu quero que ele morra pura e simplesmente não é suposto isto acontecer caso eu consiga ultrapassar esta validação eu vou buscar o get country data vou buscar os dados do país como é que eu o faço vamos colocar country data é igual a api get country ok e aqui vou passar simplesmente country que é o nome do país então o que é que vai acontecer o get country vai para aqui e o get country vai colocar aqui o country name vai adicionar ali o country name vai chamar a api lá em cima ok vai executar o pedido vai trazer os dados vai devolver os dados e vai guardá-los aqui dentro então o country data vai ter os dados todos que eu quero a partir do momento em que o country data tem os dados todos que eu quero eu posso agora passar para a parte representacional isto é para a parte visual então vou colocar aqui um div ponto container com uma margem top de 5 dentro dele vou colocar um div melhor vamos colocar sim vamos colocar um div mas com um dflex também é do bootstrap dentro deste dflex eu vou criar um div com a classe card com um pathing 2 e com uma shadow dentro deste div o que eu vou querer apresentar é a bandeira do país como é que eu vou buscar a bandeira do país é esta informação que aqui está da seguinte forma img aqui no source eu vou colocar aqui um echo do que? de country underscore data e aqui dentro eu vou buscar o zero porque eu vou ter uma coleção de dados do país mas vem sempre uma coleção indicando que só tem um registro zero dentro do registro zero eu quero ir para a área das flags as bandeiras que nós tínhamos visto quando fizemos uma pequena análise e vamos buscar a versão da bandeira em formato png então ele vai trazer para aqui qual é o endereço completo da bandeira do Brasil se for selecionado o Brasil e vai colocar aqui no source aqui no alt nós podemos também defini-lo embora eu agora não vou perder muito tempo com isso poderíamos definir ali um nome alternativo para o caso da bandeira não aparecer vamos partir do princípio que ela vai sempre aparecer ok? agora eu posso colocar aqui à frente num outro div com uma margem de start de 5 para ter um espaçamento em relação à bandeira e com um align self center para que os itens que eu vou colocar aqui dentro fiquem alinhados com a bandeira isto é a bandeira vai ocupar uma determinada altura eu quero que os elementos que eu vou colocar aqui dentro fiquem também alinhados ao centro ao centro consoante a bandeira então eu vou colocar aqui um parágrafo dentro deste parágrafo eu vou colocar aqui o nome do país então para isso eu vou fazer aqui um echo e vamos colocar aqui country data de zero aqui vamos colocar o name dentro de aspas e aqui vamos colocar o nome comum common depois vamos colocar aqui um outro parágrafo por baixo vamos colocar aqui a expressão capital e por baixo vamos colocar num outro parágrafo a apresentação da capital então eu vou aproveitar aqui este código vou colocá-lo aqui dentro e para ir buscar a capital eu vou colocar aqui no zero capital e o valor zero ok isto tem a ver com a estrutura dos dados da API ok que tem que ser sempre analisada aqui vamos fazer o seguinte já vamos apresentar isto de uma forma diferente repara no seguinte vamos testar aqui o nosso sistema se eu agora refrescar tudo isto vou aqui fechar vou selecionar um país afeganistão repara como já aparece a bandeira do afeganistão aparece aqui o nome do país e a capital cabul fantástico parece-me que aqui ok coloquei um shadows agora é um shadow se eu agora refrescar aqui repara vai aparecer uma pequena sombra à volta da bandeira fantástico vamos organizar isto com um aspecto visual um bocadinho melhor então o que eu vou colocar aqui é uma classe é igual e nesta classe eu vou colocar aqui um vamos colocar aqui o que uma margem de start de 5 ou melhor ela já lá está em cima a margem de start de 5 então aqui nós vamos fazer um texto maior display 3 e aqui para o nome do país aparecer corretamente eu posso colocar até um strong vamos verificar se o strong vai funcionar vamos engrossar a letra então agora eu vou aqui refrescar e repara afghanistan vai ficar aqui mais largo aqui o capital ficou mal vamos já verificar porquê ok porque ele está a colocar o strong ali faz o strong aqui coloca a barra mas por alguma por alguma circunstância ele foi aqui influenciar o texto que está aqui por baixo no capital nós vamos colocar aqui uma classe é igual a pathing de 0 e margem de 0 ok então se eu agora chegar aqui e refrescar repara a capital já aparece aqui por baixo eu não estou a perceber é porque é que ele está a colocar o strong em todo o lado ok aqui falta colocar esta barra agora já não vai ficar a negrito ali a capital repara capital aparece correndo capital é cabul aqui no cabul o que é que nós vamos colocar classe é igual a e vamos colocar um pathing de 0 e uma margem de 0 também mas em vez de termos aqui um p nós vamos ter aqui um h4 vamos colocar o texto também um bocadinho maior então agora se eu chegar aqui novamente e refrescar cá está afghanistão e a capital é cabul se eu vier aqui atrás e agora selecionar outro país por exemplo arruba cá está a bandeira de arruba o nome é capital agora vamos apenas concluir este exercício com mais algumas informações aqui da parte de baixo então para isso eu vou colocar aqui vamos ver aqui onde é que eu vou colocar ok por baixo do dflex div.row com uma margem top de 3 e aqui dentro vamos criar uma coluna div.col dentro desta coluna vamos colocar um pathing ou melhor não um pathing mas sim um parágrafo que tem região qual é a região vamos colocar aqui um strong vamos fechar aqui o strong e aqui dentro vou colocar um echo aqui vou colocar então os dados da região eu vou aproveitar este código que aqui tenho vou copiar tudo isto vou colar aqui embaixo e agora aqui dentro eu vou buscar o que? obviamente a coleção ao primeiro item da coleção eu vou buscar simplesmente o region e o region não tem aqui rigorosamente mais nada então repara o que é que vai acontecer agora se eu agora chegar aqui refrescar região américas ora vou colocar américas por baixo então para isso eu vou colocar aqui uma quebra de linha br agora se eu agora refrescar temos aqui região américas vamos continuar aqui por baixo com várias informações temos aqui sobre região na sobre região o que é que nós vamos colocar aqui temos aqui o sub region depois temos aqui para além da região podemos ter outras informações por exemplo população a população ele vai me indicar qual é o número de habitantes então neste caso vamos ter aqui o population e eu vou adicionar aqui à frente a seguir ao strong habitantes para ele me apresentar o valor do número de habitantes e depois a strong neste caso mais forte e depois a expressão habitantes então se eu agora chegar aqui e refrescar repara como ele já me vai apresentar aqui ele diz que a ruba pertence às américas está na sub região das caraíbas aqui tem um ponto eu já vou remover e a população são 106 mil habitantes então vamos aqui remover este ponto ok e vamos apenas adicionar mais um que é a área então eu vou colocar aqui um parágrafo área em quilómetros quadrados portanto eu vou colocar aqui um br uma quebra opa vamos colocar aqui um br desta forma e agora vou colocar aqui um strong eu vou aproveitar aqui este código que aqui está em cima vamos colá-lo aqui como é que eu chego à área basicamente assim área ok agora o que é que eu vou colocar aqui uma vez que são quilómetros quadrados eu vou colocar aqui um espaço km e depois vou usar aqui sup 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 é uma tag do html que permite colocar o texto superior à linha para colocar o 2 então agora eu tenho aqui a possibilidade de ao refrescar ter aqui a área 180 metros quadrados é bastante pequenino de facto se eu for aqui a um outro país qualquer vamos aqui por exemplo à Bélgica repare temos a bandeira da Bélgica temos aqui a região temos aqui tudo quantos habitantes é que tem obviamente que estes dados estarão desatualizados mas esta API vai sendo atualizada com alguma frequência e depois temos aqui a área total bom falta-nos apenas fazer o seguinte tens reparado que quando eu chego aqui volto atrás para poder ir pegar um outro país o que eu vou fazer é basicamente adicionar aqui um botão para voltar atrás então vou colocar aqui um div simplesmente para termos um espaçamento aqui eu vou colocar um a link e neste link eu vou colocar aqui para voltar à rota igual a home voltar à home aqui vou colocar um class vou colocar um btn btn primary do bootstrap vamos colocar um pathing x de 5 para termos um botão relativamente largo e agora vou colocar aqui o voltar então agora se eu chegar aqui e refrescar tudo isto repara o que é que nós vamos ter aqui vamos selecionar aqui o brasil então podes pressionar a letra b brasil quando clico aqui vai aparecer então aqui a bandeira do brasil o nome do país a capital a região américas south america portanto américa do sul a população 212 milhões de habitantes 212 milhões e meio e depois a sua área total quando eu clico aqui no voltar eu vou regressar novamente aqui claro que o país não está selecionado por padrão eu vou ter que selecionar o país novamente teríamos que usar aqui dados de sessão etc mas o vídeo já vai longo já não faz sentido estarmos a implementar tudo isso repara temos aqui japão e temos logo as informações sobre o japão obviamente que se quiseres melhorar este exercício poderás consultar os dados que aqui são fornecidos para cada país e podes adicionar aqui mais informações formatar tudo isto colocar aqui mais à frente é um desafio que eu te deixo e que fica aqui no ar de qualquer das formas o objetivo deste vídeo está alcançado era dar-te a entender de que forma é que nós conseguimos através da utilização do curl e este é o segredo maior deste vídeo é o curl que nós vamos utilizar aqui como mecanismo para podermos comunicar com uma API consumir os dados dela trazer os dados dela da forma como nós quisermos ok? neste caso normalmente como um JSON que depois é transformado num array associativo e a partir daí podermos utilizar a informação da API navegar nela fazermos aquilo que bem entendemos é para isso que servem as APIs para obter informações que nos são úteis muitas das vezes nas nossas aplicações vamos consumir APIs externas de organismos de serviços públicos etc noutras vezes somos nós próprios que vamos criar APIs e que depois podemos consumir seguindo os mesmos princípios espero que tenhas gostado deste exercício tens a secção dos comentários deste vídeo para deixar as tuas observações sobre este exercício se conseguiste fazer se achaste demasiado complexo se achas que poderíamos ter simplificado as coisas de alguma forma e poderás deixo aqui o teu desafio fazeres o mesmo tipo de exercício mas para uma API diferente bastará procurares por Free APIs no Google e ele vai te indicar um conjunto muito vasto de APIs públicas que tu podes usar para exercitar o teu código falta apenas referir que podes entrar dentro do repositório do meu repositório neste caso CIS 4soft dentro do GitHub vais encontrar o repositório PHP underscore API underscore consumer onde vais encontrar todo o código que eu estive a desenvolver ao longo deste vídeo para poderes descarregar e comparar com os teus exercícios those dos e já o o o o o o o